E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tamo aqui pra começar mais um vídeo insano com vocês, só que dessa vez de Realme Rampage, tá? Aparentemente, parece que o Goku sofreu um rework total aqui nesse jogo e eu queria dar uma olhada com vocês, tá, rapaziada? Como assim, plega? Tô sabendo de nada. Gente, eu também cheguei agora de paraquedas, tá? A única coisa que eu tinha visto que tinha adicionado era essa parada aqui de skins do Goku, tá, rapaziada? Eu tinha literalmente pegado esse black skin aqui e hoje eu vou girar mais um com vocês pra ver se eu pego outro, tá ligado? Porque, sendo bem sincero, o que eu mais queria pegar era esse aqui. Só que, sei lá, rapaziada, eu quero ver os outros também pra ver se é bom, tá ligado? Não os outros, eu vou girar só mais um. Porque também o painé é ricaço, né, rapaziada? Tem essa também. Agora o do... o do... Como é que é o nome desse boneco aqui? É o Sonjihu? Eu esqueci agora, rapaziada. Jinhu. Pronto, o Jinhu, mano, eu literalmente peguei a... a... tudo dele, tá ligado? Literalmente a maioria. Os mais bonitos eu peguei, ó. Que tem esse aqui que é do... como é que fala? De Jujutsu. Esse aqui que é de Kimetsu. E o resto eu não conheço não, rapaziada. Esse aqui eu acho que é do Nats, Dragon Skin. Não tenho certeza, mas eu acho que é, entendeu? Mas, enfim, não é sobre skin que iremos falar hoje, rapaziada. Eu quero ver essa parada de Goku. Cadê ele, mano? O Goku realmente tá... tá... tá OP, rapaziada. Muito? Ahn... o Tristinto. Olha só, rapaziada, parece que esse boneco aqui tá muito roubado, tá? Vamos dar uma olhada nisso aí. Só que será que eu... que eu giro uma... uma paradinha antes? Eu vou girar, vai, rapaziada. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou girar essa paradinha aqui pra ver se eu consigo pegar mais uma skinzinha de Kamehameha pra gente testar, tá? Deixa eu ver isso aí, ó. Cadê? Ah, é. Eu quero... mano, eu quero que se mais... é... diferencie do original, entendeu? Não pode ser amarelo. Se for amarelo, já me quebra. Agora, esse... é... galaxy skin aqui, dude? Será que é legal? Ô, parça. Pode passar dessa aqui, meu mano. Toma. Vem cá. Desce aqui. Vem cá. Ah, como assim demora... mano, esse ataque demora muito. Nossa, rapaziada, tá... o roxinho é interessante. Mas o black que eu não mostrei pra vocês, ele literalmente é mais bonito, né, mano? Vem cá, meu mano. Você não vai fugir, não, né? Hum, eu tomei a facadinha. Podia ter ficado sem essa, né? Vem cá. Vem cá. Que eu quero testar certinho com você se esse boneco aqui realmente tá valendo a pena. Ah, nem ferrando que esse cara deu essa sorte, rapaziada. Então toma isso aí, ó. Pra tu ficar esperto. Um kamehameha bem na tua beça. Poxa, rapaziada. O que eu quero mesmo... Vem cá. Poxa, não pegou. Agora já era. Agora, assim, você faz o cara ficar completamente empoderado. E não é isso aí que nós quer. Vem cá. Eita, poxa. Nossa, o cara não vai rodar, né, rapaziada? Olha isso. De jeito nenhum. Peguei. Agora sim eu finalizei. É isso aí, rapaziada. Porque eu tenho que... eu tenho que dar um jeito de literalmente... É... pegar o meu... o meu extinto, né, rapaziada? O meu extinto. É, literalmente o meu extinto. Deixa eu ver. Eu vou usar agora o black. Porque o black era o que eu tava usando. Ô, mimicozinho. Ah, ferrou, rapaziada. Eu quero estar de madara. Parece que esse madara aqui também tá muito forte, tá? Pois é, né, meu mano? Vem cá. Nossa, sortudo, tá? Nossa, isso aqui é bom com a minha skin dark, rapaziada. Vem. Eu quero ver se você é o brabo mesmo, dá essa ideia? Será que ele é, rapaziada? Ele é. Cara, esse kamehameha dele aí... Olha. Parece a Tatsumaki do Strongest Battle Merda, né, mano? Ai, ai, ferrou. Meu, mano. Tenha essas suas paradinhas, tá ligado? Venha jogando sério. Tá, poxa. Agora ferrou. Eu mandei o cara jogar sério. Devia ter continuado a brincadeira com ele. Pior que uma coisa que pode me salvar aqui, rapaziada, é literalmente o meu... o meu extinto, entendeu? E aí veremos se é tudo isso mesmo ele. Vem cá. Mano, como é que esse cara consegue desviar da minha parada? É só isso que eu não entendo, mano. Ai. Eu tenho meu extinto. Eu só preciso segurar um pouco o vivo. Ai, calma. Ai, não deu pra ficar vivo, rapaziada. Faltou tão pouquinho, mano. Tão pouquinho. Mas tá, finalmente eu tenho o meu extinto, tá? Eu quero muito ver qual que é essa brisa. Mas primeiro eu preciso encontrar outro adversário. Deixa eu ver. Cadê você, meu mano? Me fala onde é que você tá, ô Zé Ruela do Mímico. Ele não tá por aqui mais, rapaziada? Poxa, eu queria muito era encontrar esse cara, cara. Ai, 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 ai. Será que ele sumiu? Vem tu então, meu mano. Pera aí. Vem cá. Olha a sua que esse cara tá tomando, rapaziada. Ah, ele tá elagado. Você tá elagado, né, tio? Tá elagado, rapaziada. Nem pra fazer minhas plezinhas pra cima dele. Por mais que eu queria tanto, não vai vingar. Entendeu? Não vai vingar, não vai vingar. Ai, cara. Ô, Mímico. Então vem cá. Mentira! Cadê você, Mímico? Cadê esse coelho? Ah, não, rapaziada. Nossa, olha a musiquinha. Tá, 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 tá. Tá bom, eu não vou atrás dele, não. Deixa eu testar os ataques logo. Ah, a gente tem primeiro aqui o extinto Kamekameha. Será que é aquele da Kefla, rapaziada? Mentira, mentira. Eu estou impressionado com esse jogo, na moral. Eu estou impressionado. Silverfust. O que que é um Silverfust? Ahn... Errou! Não pegou? Ai, que pena, rapaziada. Olha esse ataque. Meu Deus. Bomba. Ah, esse aqui é só a Gekidama, tá? Gekidama é padrão, né, rapaziada? Não dá pra gente mudar, porque literalmente é o que temos, mano. Entendeu? Mas, poxa, o Kameha extinto é quebrado. Gente! Ô, o cara me colocou dentro do lixo, mano. Aí você me quebra. Cara, olha, rapaziada. Esse jogo aqui, ele é incrível, tá ligado? Ele, com certeza, aí, doido, chegou pra... Opa, você vai... Ah, tá. Ainda bem que não veio atrás... Ele veio atrás de mim? Poxa, tio! Eu era o cara que estava mais distante. Ele vai vir até aqui? Meu Deus, você tá de sacanagem? Se você quiser vir, que tu venha sem útil, meu mano. Né, não? Nossa senhora, eu tentei ainda, rapaziada. Será que o cara vai me jogar lá embaixo? Tomara que não. Agora ferrou. Morri. Ai, não morri, não. Ai! Nossa, rapaziada, o ruim é isso, né? Ferrou. Ai! Pegou! Ah! Aí me quebrou, rapaziada. Mas não conta aqui pra ele, tá? Quando o cara cai assim, desse jeito. Ué, lagou? Ah, qual é, mano? Vou ter que resetar. Será que eu volto? Nem ferrando, rapaziada. Lagou de vez. Sei lá por quê. Tá, olha só, rapaziada. Eu literalmente acabei de reentrar no jogo, tá? E eu quero me transformar em Super Sardin de novo. Super Sardin nada. Aquilo era o Ultra Instinto, mano. Entendeu? Só que aí que tá. Aquele servidor tava muito bonzinho pra mim porque parecia que a galera tava no meu nível, né, rapaziada? Porque eu não jogo isso aqui todos os dias. Eu jogo isso aqui, sei lá, uma vez só pra caravar, entendeu? Pra vocês. Porque eu gosto, tá ligado? Eu gosto de joguinho, mano. Deixa eu ver, ó. O que eu queria mesmo encontrar agora era esse maluco aqui, ó. Pode ser. Bora, o YouTube, parça? Hum, esse cara é pró. Esse cara é prózinho, rapaziada. Olha lá. Aí você me quebra. Não venha. Olha. O cara vai até pras suas costas, rapaziada. Vem cá. Oxe, tem vezes que o meu boneco não sobe, né, rapaziada? Que bagulho bugado. Hum, tá de Suzano, doido. Suzano não, tá de Madara. É que pra mim, Suzano e Madara é a mesma coisa, rapaziada, tá ligado? Meu Deus, virou o Sardin do meu lado. Sardin não, é Zé Mané do meu lado. Poxa. Aí você me quebra. Aí você me quebrou todinho. Todinho, todinho, todinho. É, rapaziada, esse cara aqui é pró player, mano. Esses caras viciados aí dão até preguiça, tá ligado? Porque eu não consigo fazer nada. Olha só. O cara literalmente me matou com um combo infinito, entendeu? Então, pra mim, não dá pra trocar, rapaziada. Tem que ser outro carinha. Um carinha mais de leve, entendeu? Um carinha que eu consigo fazer uma... Sei lá, que eu consiga sonhar, pelo menos, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Será que tem algum carinha que eu consiga, pelo menos, sonhar em vencer, mano? Eu quero até encontrar um doido. A galera tá mais concentrada nesse cantinho aqui, né? Galera, tem alguém aqui? Todo mundo tá aqui embaixo só? Ferrou, rapaziada. Será que eu vou conseguir encontrar algum player, mano? Algum player que não seja tão roubado? O Madara tá ativando o Suzano dele aí, é? Ai, doido. O que é que eu faço, rapaziada? Onde é que eu vou encontrar um playerzinho que seja mais ou menos? Esse cara aqui. Esse cara tem cara de ser mais ou menos. Parça, acorda. Tá aí? Boa, ele tá aqui, rapaziada. Cara, se pá, é a conta Smurf do outro cara. Aí você me quer... Mano, eu só... Por que que meu Goku, ele não tá subindo do jeito que é pra ele subir? Boa. O cara joga, tá? Ó lá, o cara sabe combar certinho de Goku, rapaziada. Caraca. Ah, ele usou o 3. Ele usou o 3. Eu tomei um combinho perfeito de Goku, tá? Vem cá, que eu vou fazer a mesma coisa que tu fez comigo, meu mano. Pera aí. Ai, na hora do meu bagulho. Aí você me quebrou. Ai, pior que eu tava me defendendo, cara. Deixa eu me defender, parça. Hum, nosso cara desviou. Aí você me quebra. Ô, rapaziada, por favor, né? Sem complô, mano. Sem complôzinho. Vamos jogar na moralzinha. Esse cara aqui, rapaziada... Agora ferrou. Ô, meu mano, é melhor você correr, viu? Ô, Papyrus Game. Azedou o pé do frango aí pra nós. Boa. Que ele continue ali, rapaziada. Eu quero dar um fora. Entendeu? Não é isso? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Porque, gente, tá 2v1. 2v1 pra mim não vinga, não. Entendeu? Meu, em todo canto que eu vou, a galera tá se transformando em Super Saiyajin. Entendeu? Ô, guria, você não quer ver Shizu comigo, não? Ela tá bem mais rápida aqui, né, rapaziada? Ó lá, ela tá fugindo muito, cara. Eu queria muito Shizu com ela. Hum... Agora acho que eu morri. Morri não, morri não, porque ela desistiu do meu combo. Poxa, ela tá lagada, é? Tá bom, vou aproveitar e jogar um Kamehameha. Pegou. Ai, ai. Nossa, olha a minha vidinha. É, não. Eu tava com pouca vida, rapaziada. Realmente, realmente a minha situação aí tá meio precária. Doido. Eu só tô encontrando cara bom nesse jogo, rapaziada. Toda vez o pai não consegue acertar um combinho, mano. Entendeu? Eu entendi como que funciona o combo de Goku, tá, rapaziada? Tipo, literalmente é só o cara meio que bater, bater, bater. Usar o 3 pra jogar o cara lá pra cima. Depois você... Esqueci. Eu só consigo fazer na prática. Eu esqueci, eu não sei falar, mano. Mas enfim, eu sei que depois disso tudo... Ah, esse cara aqui é o da... Não, esse cara aqui é outro. Poxa. E o X1, cara? Nunca? Ó lá, ó. Ó, rapaziada. Nessa brincadeira que eu tenho que acertar certinho, tá ligado? Porque ali já encaixava outro combo, mano. Ó, os caras tão jogando muito de Madara, né, rapaziada? Na época que eu jogava, o Madara não tinha nem skill. Entendeu direito? Então a gente tem que ver isso aí. Ó lá, de novo... Mano, de novo esse doidinho, cara. Não encho o saco aqui não, meu mano. Ai, ai. Bora, tio. Mano, eu não vou conseguir aceitar esse cara nunca. Agora ferrou. Ó o combo infinito do cara, rapaziada. Meu Deus. O cara ainda mandou uma tumalaca. Aí você me quebra. Aí você me quebrou. Me quebrou, me quebrou no chão. Todo mundo viu, tá ligado? É, rapaziada. Tá complicado, mano. Será que eu vou conseguir virar meu super saiadinho de novo, mano? Nem é super saiadinho, é outra parada. Deixa eu ver, ó. Ô, meu mano. Tu não quer vir x1, não? Vem cá. Poxa. X1, x1 nunca. X1, trocação insana. Deixa eu ver o pior que o cara veio. Vem cá. Nossa, o cara conseguiu. Poxa. Nossa, esse mano, rapaziada. Ah, esse mano, cara. Esse mano aqui, ele já tá se achando demais. Você não acha, não? Então vai. Minha vez de virar super saiadinho, fechou? AD. Nossa senhora. Mano, não era nem pra ele conseguir me atingir, né? Porque eu tô distinto, rapaziada. Poxa. Aí o jogo tá falho. O cara vai me levar distinto, será, rapaziada? Não é possível, não. Vou fazer o da Kefla. Não pegou nele ainda, cara. O cara conseguiu desviar. Então desviar isso aqui. Desviar isso aqui. Toma. Quero ver. É, meu mano. Ó o da Kefla, de novo. Ai, não deu pra acertar o da Kefla. Cara, ele tá muito bom, tá ligado? Mas o pai ainda não tá no nível desses caras de gameplay, rapaziada. Talvez ele ia pra levar esse cara ainda. Eu acho. Vamos ver. Vem. Vem, x1. Olha, rapaziada. Cara, eu não consigo fazer essa parada que os caras fazem de você dar um dash e já sair atrás do cara. Eu não consigo, mano. Os caras fazem isso direto em mim no Strongest, tá ligado? Mas aqui... Ih, já era. Rodei. Ei, meu. Mano, não dá, rapaziada. Não dá. Os caras é outro patamar aqui, entendeu? A única coisa que eu posso fazer é literalmente testar o bonequinho pra ver como é que ele tá, tá, rapaziada? E nesse quesito, eu acho que o pai mandou bem. Gente, a ult do Goku tá muito boa, tá ligado? Esse jogo aqui, doido, eu... Mano, eu digo que ele é o melhor jogo battle... Deixa eu ver... Battleground da parada, tá ligado? Meu mano, aproveitar que você tá off aí. Me ajuda numa situação aí. Vem cá. Ah, poxa, doido. O tanto que esse cara bangou não tá escrito. Ai, meu mano. Ei, se eu conseguir te jogar pra cá de volta, é possível? Vem cá, que eu quero tua killzinha, tá? Não vou mentir. Aproveitar a situation aqui, tá ligado? Vem cá. Hum. Vem cá, vem cá, vem cá, que agora tu vai apanhar. Toda vez que eu apanhei, tu vai apanhar de volta. Rodou. Agora já era. Gente, esse carinha aqui tá um... Olha isso, ele tá muito legal. Ele tá afundando no chão. Alguém ajuda ele, mano. Alguém ajuda. Alguém ajuda que ele tá doente, tá ligado? Mas, gente, olha só. Literalmente, o Goku... Ah, eu posso usar esse boneco pra me transformar mais uma vez, né? Peraí, 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 que eu vou dar uma olhada. Porque eu olhei, rapaziada, mas não deu pra fazer as gameplays. Ah, até deu, na verdade. Mas, tipo assim, o que eu queria fazer mesmo é olhar cada ataque separadamente, tá ligado? Eu acho que vai ser uma baita play assim, assim. Peraí. Ó, perfeito. Vamos usar o combinho padrão do Goku. Poxa. Aí você caiu em pé. Mas é muito, é muito mentira, rapaziada. O cara caiu em pé. Vem cá, meu mano. Peraí. Vem cá. Boa. Nossa, eu tentei acertar ainda o combinho aqui. Vai cair aqui em mim também? Vai não. Ah, tá, rapaziada. Do nada, o cara meteu essa pra cima de Moá. Ai, volta pra lá, vai. Boa. Olha só, rapaziada. Instinto superior ativo novamente, tá ligado? Ó, beleza. O primeiro ataque que eu achei incrível, que eu não vou mentir, foi o da Kefla, tá? Tipo assim, rapaziada. Esse aqui, pra quem nunca achou Dragon Ball, é o ataque que o Goku usa contra a Kefla, tá ligado? A Kefla, na verdade, era uma fusão de um Super Saiyajin com um Broly. Literalmente, assim. Tá ligado? E, cara, foi muito OP. Tá ligado? Muito OP. Foi o cara... Enfim, Goku mitou. Entendeu? Goku mitou. Agora esse silver aqui que eu usei sem querer, eu não mangi muito como funciona não, tá? Mas eu vou aproveitar e eu vou usar num cara que tiver... Caraca? Perdido aqui na situation. Ó lá. Cara, é muito forte. Esse aqui foi o que eu mais achei insano, rapaziada. Cara, incrível. Incrível, 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 rapaziada. Muito bom, tá ligado? Muito bom. Pra mim, o Goku aqui é o melhor boneco. Eu não testei o Madara. Eu testei o Madara quando ele lançou, quando eu tive essa ult. Eu também fiz um vídeo, só que, cara, não foi completamente a situation, tá? Então, quem sabe eu trago outro vídeo. Se vocês gostarem desse, eu trago outro vídeo, rapaziada. Só que, cara, eu queria muito treinar, rapaziada. Eu queria ficar muito bonzinho nesse joguinho aqui. Não muito bom, mas fica razoavelmente bom, tá ligado? Mas, enfim, o vídeo ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece, mano, dá um likezão e arrasta o comentário pro lado pra poder hypear o meu vídeo. Assim, mano, você meio que me faz entender que você gosta do vídeo que você quer mais, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui. E é isso. Valeu, falou e fui!